Antes de acontecer o ocorrido, Deus revela pra quem? Josué. Josué! Pois não, eu já tenho te dado Jericó, o seu rei e seus homens valorosos. Olha pro teu irmão e diz só, quem anda com Deus sabe o resultado antes de acontecer. Quem anda com Deus não quebra a cara. Quem anda com Deus não conta com sorte. Quem anda com Deus não entra em lugares que Deus não ordenou pra entrar. Porque quando Deus direciona, porque quando Deus manda, a gente já entra sabendo da vitória certa. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Versículo 4. Quantos dias Deus mandou ele rodear a cidade? E você vai ver que vai ter outro comando de voz no sétimo dia. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem algum, alguma explicação lógica? De Deus, Deus não está mandando você cercar um bairro, porque ficar rodando o quarteirão já cansa. Eu morava no condomínio Riviera del Sol, encontrei um vizinho meu chamado Carlos. Falei em casa, vamos me visitar. Na época, ele corria o condomínio inteiro do Riviera del Sol. E aí ele me chamou. Léo, vamos fazer uma corrida, faz bem pra saúde. Eu falei, vamos embora, amanhã pode contar comigo. Eu dei uma corrida, na metade do caminho eu já estava com o pulmão do lado de fora. Então, dá uma corrida em volta do condomínio, eu já não consegui. Tu imagina rodear uma cidade sete vezes, no sétimo dia, mais sete. Ou seja, seis dias dá uma volta, mas no sétimo tem que ser sete. Então, se totaliza em quatorze. Então, não vai campanha das sete voltas. Não, foram seis dias dando uma volta, mas no sétimo foi sete de uma vez só. Tem lógica isso, Tiago? Tem lógica? Fala a verdade. Tu não perguntaria nenhum porquê pra Deus, Senhor? Leva a mão, não. Mas só por curiosidade mesmo. Se não for incomodar o Senhor, perguntar, mas... Qual o sentido? Por quê? Pra quê? É o mesmo sentido que Moisés perguntaria. Tá com sede, toca na rocha. Senhor, desculpa, o pessoal não quer pedra não, o pessoal quer água. Porque se você for parar pra tentar colocar a lógica onde Deus fala, você não vai viver da fé. Porque a fé quebra qualquer tipo de raciocínio e lógica humana. Então, quem vive da fé não questiona. Quem vive da fé não pergunta. Quem vive da fé simplesmente faz. Imagina o povo chegar pra Eliseu e falar, Eliseu! Tá todo mundo com fome, saindo, traz comida, pegamos a comida. E agora a comida que nós achamos tem veneno. Então lascou, morre de fome ou morre de veneno. Escolhe aí como a gente morre. Aí Eliseu fala assim, ó. Taca farinha. O povo não podia reclamar? Ô Eliseu, desculpa perguntar, mas farinha tira veneno? Porque se farinha tira veneno, o Paraíba não morre. Envenenado. Porque lá come feijão com farinha e tudo. Então, ele não podia questionar? Falar, ô, ô, ô. Calma aí, você não entendeu. Tá com veneno. Então, taca farinha e pode comer. Não, tacou. Se todo mundo questionar milagre, ninguém vive. Só pra terminar. Uma viúva perde o marido. Os que dois estão batendo na porta. Quer levar os filhos. Ela vai até o profeta. Chega lá e fala. A serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí ela vai falar. Aí o Eliseu vai dizer assim, ó. Então, pega vaso emprestado. Ele está dizendo. O problema não é vaso, não. O problema é azeite. O profeta está dizendo. Vai e pega vaso emprestado. Irmão. O senhor não está entendendo. Eu tenho uma botija pequena de azeite. O meu problema não é falta de vaso. É falta do? O senhor está mandando eu pegar o vaso. E o azeite? Eu faço o quê? Minha irmã, não fala nada, não. Só faz o que eu estou mandando. Já pensou? Jesus pega e vai lá nos olhos do cego de nascença. Cospe no chão. Faz o lodo. Coloca nos olhos dele. Fala. Vai lá lavar os olhos no tanque de siloeste. Vai dizer. O senhor não entendeu? Não. Eu sou cego. Como é que eu vou na outra cidade andando? Te vira. O senhor tem água aqui? Não tem água aqui pertinho? Não pode. Não tem como re-questionar. Quando Deus mandou eles e eu falar para Namã. Mergulha no Jordão. Namã vai dizer. Mas a Bani Fapania é Rio melhor. Nem é mais perto. E que não sei o quê. E blá blá blá. Mas o milagre está no Jordão. Então olha para o teu irmão. Diga. Existe coisas que você está gastando tempo tentando entender e não vai entender nunca. Porque a fé não tem nada a ver com a lógica. A fé não tem nada a ver com a razão. A fé não tem nada a ver. A fé simplesmente faz acontecer sobrenatural que os médicos olham para o exame e falam. O câncer estava aqui e desapareceu. O que aconteceu? Não tem explicação.